RACI DE QUEM? O que é o BIT? A minha pergunta é o nome da história É um MC de igualidade A RACI DE QUEM? Estrela do BIT Na verdade eu não me imagino como outra Na minha vida a mulher que combina e você Eu não sei se lá fora tem outra O que pode ser comparada com você Eu não sei se sou eu, tá amigo Eu só sei que te quero amar Tudo que sei é estar contigo Te amar e te mimar Nada mais O que é o BIT? Um MC de igualidade O que é o BIT? Tudo que é o BIT? O que é o BIT? O que é o BIT? Ele pode ser contigo ! Come on, come on, come on, come on, come on Come on, 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 come on Amém. 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 Amém.